Quero convidar você que conheça alguém que, de repente, não gosta de trabalhar. Essa pessoa que está com um espírito de vagabundagem, que está sendo vítima de um encosto. Traga essa pessoa na nossa igreja, na unção dos 70 pastores. Nós vamos deitar essa pessoa na porrada, irmão. Esse demônio vai sair do corpo dessa pessoa, nem que seja com tapa na cara.